E aí galera, estamos aqui no alô de hoje. Fala meus jovens, beleza? Pode ir mais para a caminhão. Hoje é dia 20 e... 24 hoje, hoje a gente iria encerrar mais um alô para a galera. Eu com o Mirto Louco, andador de Brasília. Bom, vamos lá gente. Então vamos começar aqui esse alôzinho especial aqui. É o último alô para a galera antes do alô especial Facebook. Mas eu vou deixar um abraço aqui para duas pessoas que estão fazendo aniversário hoje. Que seguem o nosso canal. Todos os vídeos eles seguem. É o Marcelo Costa, o MacGyver. Doutor MacGyver. E a Jaciara Saloncila. É isso aí, forte abraço para vocês dois. Feliz aniversário para vocês dois aí. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começando então aqui esse alôzinho para a galera aqui. Mandando um alô especial para o Joaquim Paixão. E a dona nossa Paixão também. Forte abraço. Vai lá Mirto. Preventiva Motors, Mike Baldini. É isso aí. O cara assiste sempre os nossos vídeos aí. Forte abraço. Aqui ó. Joselito Marques Silva. Joselito. Forte abraço Joselito. Forte abraço também para o Flávio Moura. Tá ok? Muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos. Aqui ó. Maicon Braga. Lá de Juazeiro do Piauí. Lá no meu querido estado do Piauí. Forte abraço Michael. Maicon né. Um forte abraço também para o Mário Silva. Tá bom? Aqui ó. Esse cara aqui é fã teu hein. Carlos Faneano Nunes de Nunes. É. Forte abraço Carlos. Fabiano. Um forte abraço Jovem. Forte abraço também para o Samuel Monpean. De Nova Aliança. Aqui pertinho. Niu Elias. Niu Elias. É que pertinho meu irmão. Vai visitar nós cara. Aqui ó. É. É o nome do cara. É. É verdade. É o nome. Quando vocês estiverem comentando eu estarei lá. Forte abraço meu jovem. Ele tem uma foto do Július. Július no canal dele. Július lá do... Eu odeio o Cris. Forte abraço velho. Ai. Rick Machini. Tatu de Campinas também. Um forte abraço. Rick Machini ó. É. Rick Machini. Jari. Ele não. É esse. Jari Vasconcelos lá de Pelotas. Do Rio Grande do Surte. Forte abraço Jari. Né. Cristiano Bolivar. Forte abraço. Eduardo Melo. Forte abraço Eduardo. Eduardo Bin de Andradina. Do Santanao Exílio. Grande abraço. Né. Um forte abraço pro Romulo Guarnier. De Ibatiba. Semana passada eu falei Itatiba. Ah. Me percorri. Ibatiba. Tá bom. Eu achei que eu tinha escrevido errado e acabei falando errado. Mas é Ibatiba. Onde o nosso amigo mora. Tá bom. Então forte abraço aí pra você. Tá bom. Bruninho 13. Aparecida de Ibiúna. É. O Bruninho 13 lá de Aparecido. O Bruninho 13 é Aparecido. De Ibiúna, São Paulo. Ah não é Aparecida de Ibiúna. Não. Ibiúna. Na Grande São Paulo. Tá. Carlos Augusto. É nós na doideira. Tamo junto, Brote. É. É nós na doideira. Isso aí. Forte abraço. O André Trobo e a Família. André Trobo e a Família. O Omega Clube. De São José do Rio Preto. Tadeu Silva também lá sempre junto. E amanhã. Estaremos lá, né? Costelada. Costelada. Vai ter o que aí, André? Fala pra nós. É costelada? É costelada. É. Vai ter costela lá na casa do André. Rapaz. Costela assada, costela cozida, costela costelada. Vai ter tudo. Quanto é de acho lá. Arthur Passos Ferreira Júlio. É filho do meu primo Lafayette. Forte abraço aí, Arthur. Tá. Garagem carioca do meu amigo Isaías Alves. Do Rio de Janeiro. Grande Isaías. Forte abraço, Javi. Opa, Wanderson Nogueira. Wanderson Nogueira. Pra toda a família toda. Forte abraço. Vai lá de baixo também. José Alexandre. Forte abraço, José Alexandre. Aqui, esse cara também é fã teu, ó. Reginaldo Escapinello. Isso aí. Forte abraço, Reginaldo Escapinello. Wagner Guimarães. Forte abraço, véi. Oficina do Macri. Oficina do Macri. Oficina do Macri. Lá no Rio de Janeiro, meu querido Macri Tosato. Cariano do Gaúcho Paim. É isso aí. Forte abraço pra caras do Gaúcho Paim. Forte abraço. Forte abraço. Beijão aí pra Dara Fernandes. A Opa Leira. Né? Forte abraço aí pra ela. Esse cara aqui também gosta de ser, hein? João Scherer lá de Canoas. João Scherer. João Henrique Scherer. E a Dinahir, que esses dias completaram também aniversário de casamento. Forte abraço. Forte abraço também pra Dany. Obrigado. A esposa dele também que completaram aniversário de casamento. Teve uma pancada de gente que completou aniversário de casamento dia 19, 20 e 21. Forte abraço. Que vocês sejam todos felizes como eu sou. Esse cara aqui também. João Barbudão. João Paulo. João Paulo, meu irmão. João Barbudão. João Paulo. Dr. Johnny. Primo do meu querido amigo Ailton do Amaral. O canal abra sua mente. Voltou outra vez que dançou agora. Então tá. Automecânica Borges. Forte abraço. Valdo Oliveira. Valdo Oliveira também. É bem zoeiro também. Tá bem sempre no canal aí comentando. Tá bom? Hugo Mandou forte. Abraço, Hugo. Vamos ver. Alano Férez. Forte abraço. Alano. Forte abraço. Esse cara também curte você. Grande Valdir, Amian. O homem dos MP lá. O homem dos MP. Vicente Matias, um forte. Abraço. Eric Fernando. Eric Fernando. E esse aqui, vocês sabem quem é? Bruno Bontempe. Bruno Bontempe. Bruno Sousa. É, não. O Bruno de São Carlos. Que veio ele pro irmão. Que nasceu com melange aqui do lado do Omba Omba. O Bruno Bontempe. É isso aí. Bom, eu gostei. O alô pra galera. E o Bruno Sousa também. Bruno Sousa também. Bruno Sousa também. O pessoal todo. Hoje, na realidade, a gente vai fazer um vídeo um pouquinho mais curto. Tá? Estamos com pouco tempo hoje. Um forte abraço a todos os parceiros do canal Silvio Carburadores. Todos os parceiros comerciais também. Toda a galera de grupos de WhatsApp. Toda a galera de grupos de Facebook. Os meninos de Portugal, da Europa, tudo. Galera que vocês estão acostumados. Todo sábado a gente ouvir falar deles aqui. Né? Enfim. É... Deixa um salto também pro pessoal da barbearia. Ah, é? Manda aí um alô aí, Mirtão. Fala aí. O Gustavo, o Hudson, o Ivo, o Felipe e o Gustavo. Forte abraço pra todo mundo. Forte abraço aí pros barbudão. Pros barbudão também. Ó, tô barbudão também. É, eu tô deixando de novo a barba crescer. Pra levar lá pros meninos dar um talento. Entendeu? Vai vendo. Ó, falando em barba, Titio Faverani tava revoltado. Porque ele não quer ficar barbudão. Né? Aí ele fez um post no Facebook falando um monte de coisa. Titio Faverani, Titio Faverani. É a reação, hein? Bom, Mirtão Louco. É, Mirtão Louco vai ficar ali na câmera agora. A gola, falei a gola. A gola da cebolinha. Flango. Demorou, galera. Flango. Forte abraço pra todo mundo. Outro cara também que tá nesse sumidão. Mas daqui a um dia tá de volta o Bill. Bill Wally Parts. Forte abraço pra todo mundo. Mais conhecido como o obro das cavernas. Ele tá sumido. E ele é gato. Forte abraço pra todo mundo. É, tá sumidão. É, vou só dar um toque pra vocês aqui rapidinho. Tá, hoje o vídeo é um pouquinho mais curto. E daqui a pouco a gente encerra, tá? É, pensamento do dia. Pensamento do dia. Cidadania e política. Eu vou tentar ser bem breve, tá? Porque na realidade a gente tá... Sem o tempo hoje. Cidadania e política. Semana que vem, gente, a gente ainda vai ter um vídeo no Donalô pra galera. Dia primeiro. Dia dois a gente vai ter que ir pras urnas. Votar. Né? Então eu já quero começar hoje e terminar semana que vem esse assunto. Consciência política. O que é consciência política? Consciência política é quando você analisa o candidato que você vai votar. Seja pra vereador, prefeito, governador, presidente da república, o que for. Até pro síndico do prédio. Consciência política é quando você analisa um candidato a um cargo eletivo de forma fria. Ele está preparado pra assumir aquilo? Tem conhecimento sobre aquilo? O que a pessoa tá falando que vai fazer tem condição de ser feito? A transparência do que a pessoa tá falando realmente tá transparente, não tá meio turva, não? Então, gente, vamos começar a ter consciência política. Através da consciência política é que a gente vai conseguir uma educação melhor. A gente vai conseguir saúde melhor, segurança melhor. Na realidade, nós todos pagamos muito caro pelo que nós recebemos. É a mesma coisa que você chegar pra tomar uma latinha de refrigerante num bar, ou numa lanchonete, ou num outro fogo, sabendo que ela custa, vamos supor, 4 reais. Aí você vai no bar e o cara fala assim, ó, é 25 reais uma latinha de refrigerante. Você fala assim, tá louco, meu irmão? Pra ser caro, uma churrascaria custa 5 conto. Isso numa churrascaria aí que os caras, ó, que é a faca, né? Então, a gente tá acontecendo isso. A gente trabalha, a gente paga imposto, a gente corre atrás, a gente praticamente é obrigado a pagar por saúde particular, por educação particular, por segurança particular. E isso é direito constitucional de cada cidadão brasileiro. O que os políticos estão fazendo há muitas décadas, não é hoje não, há muitas décadas, é simplesmente zombar da cara da gente. Qual que é a única forma que nós temos de corrigir isso? Não é indo pra rua falando um monte de asneira que nem fazem muitas vezes aí alguns militantes, né? Não é sendo hater, né? De político. Ah, porque eu político isso, porque eu político... Não, filho. Presta atenção. Cai na real. Quer mudar? Tem que fazer mudança. Em vez de você, dia 2 de outubro, ir lá e falar assim, Ah, vou votar aqui porque esse vereador aqui, ele falou pra mim que na hora que ele entra lá, ele vai ajeitar uma situação irregular que eu tenho. Ou então porque esse vereador aqui falou que é isso e aquilo. Ou então porque o prefeito, aquele candidato pra prefeita ali, falou que vai asfaltar a rua da minha casa. Isso é obrigação deles. Eles acordam, acordam, assaltar uma rua é obrigação. Eles ganham pra isso ali, ó, os nossos impostos. Você entendeu? Ter um posto de saúde funcionando 24 horas por dia é obrigação. É obrigação. Ter um hospital público de qualidade é obrigação. Ter educação sem ideologias é também obrigação. Na escola tem que ensinar. Tem que ensinar português, matemática, matérias universais. Estão fazendo uma bagunça. Presta atenção em quem você vai votar. Presta atenção no cenário político. Não olha pro seu imbigo, não. Não é porque o cara vai te ajudar com alguma coisa, não. Você entendeu? Toma vergonha na cara muitos aí. Tá? Vote com consciência. Seja a diferença. Eu tô simplesmente até agora pensando em quem que eu vou votar. Porque até agora eu ainda não consegui um candidato sério pra mim. Pra mim. Que vá realmente poder fazer as mudanças necessárias. Seja a âmbito legislativo, executivo. Eu ainda tô pensando, eu tô analisando. Eu não tô olhando partido, não. Eu não tô olhando partido nenhum. Não quero mais saber do que. O único partido assim que tá meio complicado agora nesse momento, vocês sabem qual que é. Entendeu? Mas mesmo assim, eu não tô olhando partido, não. Eu tô olhando a pessoa. Tá bom? É óbvio. Partido também influencia muito nas decisões dessa pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. Tá bom, gente? Então eu acho que é por aí que a gente vai ficando. Né? O partidinho que começa com o P. É. É. Complicado. Mas é... Eu só peço pra vocês. Comece a pensar desde já. Deixa pra pensar na hora que você for votar, não. Não cata um santinho na rua, não. Se tiver santinho no chão, não cata, não. Quem jogar santinho no asfalto, aí na rua, aí sujar tudo, não merece teu voto, tá? Não merece teu voto, porque depois não vai vir limpar. Não cata santinho no chão, não. Deixa ela no chão. E se você ia votar naquela pessoa que jogou santinho no chão, pensa bem. Você entendeu? A pessoa tem que ganhar o seu voto mostrando a atitude. Mostrando que ela tem condição de fazer o que ela pode fazer dentro das expectativas, dentro do orçamento que tem. Você entendeu? E com propostas reais. Nada fantasioso. Que nem eu ouviu uns caras falando de salário mínimo de 4 mil reais esses dias atrás. Você acredita? Pouco. Tá difícil. Tá difícil. Tá complicado. Tirando os que vêm nenhum voto, né? É. Isso aí eu já nem vou falar mais nada. A gente deixa pra falar sábado que vem. Bom, gente. Então é isso aí. Eu espero que vocês deixem seu like. Compartilhem o vídeo. Tá? A gente tá aqui todos os sábados. deixando um vídeo praticamente ao vivo pra vocês. Tô fazendo vídeo com o Mirto essa semana, semana passada. Tá bom? Muitas pessoas perguntaram, cadê a Dona Onça? Cadê a Tatá? Dona Onça e Tatá, nesse momento não estão podendo fazer vídeo aqui com nós. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês possam receber esse vídeo aí, como sempre fazem, na melhor forma possível. E ajudaram no canal do YouTube e na divulgação desse vídeo também. Tá bom? E só pra fechar. Valeu, haters. Alô especial pra vocês. Beijinho pra vocês. Vocês simplesmente fazem a vida de quem é honesto, sério e justo mais feliz. Tá bom? Muito obrigado pelos comentários de plantões. Valeu. Muito obrigado. Tá bom? Tchau.